Olá, meus irmãos! Estamos aqui na TV Evangelizar, programa Com Fé, Venceremos, diretamente de Curitiba, do estado do Paraná, para todo o Brasil, para todo mundo. Você que nos acompanha, hoje nós iremos meditar o seguinte tema, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sou o padre Gabriel Vilaverde, da Diocese de Cruz das Almas, na Bahia. É uma alegria muito grande estar aqui na TV Evangelizar, falando com você. Meus irmãos, você que está aí em casa, acompanhando, pegue sua Bíblia, abra no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Veja o que diz a Palavra de Deus para cada um de nós. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor é que vem a resposta. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Veja, meus irmãos, que palavra sábia, que palavra iluminada, que aquece o nosso coração, que traz para nós muitas respostas. O coração do homem pode fazer planos, quem não faz planos? Todo mundo, na sua trajetória, no decorrer da sua vida, faz uma certa organização, faz uma espécie de projeto, de planejamento para a sua vida. Pelo contrário, ele pensa no que vai fazer, ele pensa no que vai construir, pensa no que vai edificar, se vai constituir uma família, se vai fazer uma formação. Porém, a Palavra de Deus está dizendo que é o Senhor quem dirige os nossos passos. Deus, não tem para onde correr. O homem pode fazer mil planos, mas a vontade de Deus sempre prevalecerá. É Deus quem nos conduz, é Deus quem dirige o universo, é Deus quem coordena todas as coisas. Claro, ele sendo o nosso Criador, tem plena autoridade sobre cada um de nós. E aqui nós podemos ter alguns exemplos. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, principalmente da Sagrada Escritura, para que você compreenda como Deus dirige os nossos passos. O primeiro exemplo que eu trago para você é o exemplo de Jonas. Jonas, ele foi convidado por Deus, chamado por Deus, a ser um profeta. Aquele que anuncia, aquele que dirige a Palavra de Deus, a exortação de Deus para um determinado povo. E ele foi convidado por Deus para ir a uma terra estrangeira, chamada Nínive. E ao chegar em Nínive, ele deveria dizer o seguinte, Dentro de alguns dias, a cidade será destruída. Meus irmãos, será que é fácil abraçar uma missão como essa? Imagine se Deus escolhesse você para ir até uma outra cidade e dirigir uma palavra tão dura. Jonas não quis aceitar este projeto. Ele tentou fugir de Deus. Ao invés de subir para Nínive, ele desceu para Tarsis. Ele pegou um navio. Desceu para o porão do navio. Ou seja, quanto mais ele se afastava de Deus, mais ele descia. Desceu para Tarsis. Desceu para o navio. Depois foi para o porão do navio. Ele queria se esconder. Queria se esconder dos olhos daquele que tudo vê. Aquele que tudo enxerga. E nada de Deus nós podemos esconder. E lá, naquele navio, acontece uma grande tempestade. A embarcação começa a balançar para lá e para cá. E as pessoas começam a se perguntar, mas por que isso? E Jonas acaba confessando. É por causa de mim. Foi a minha infidelidade a Deus que causou essa tempestade. E aí os homens jogam Jonas no mar. Ele que já estava no porão do navio, no lugar mais baixo, agora desceu completamente. Desceu para o fundo do mar. E vai dizer a história bíblica que foi engolido por um grande peixe. Depois de três dias, aquele peixe vomitou Jonas à beira do mar, na terra, em terra firme. Isso nos faz recordar do Cristo. Cristo que foi crucificado, depois foi colocado no sepulcro e ali ficou por três dias até a ressurreição. Esse episódio de Jonas é uma espécie de pré-figuração da ressurreição de nosso Senhor. E quando ele escapa daquela tempestade, quando ele escapa daquele episódio, ele toma consciência e diz Vou obedecer ao Senhor. Eu não posso fugir de Deus. Eu tenho que cumprir o plano de Deus para a minha vida. E aí ele vai até Nínive, faz a pregação, anuncia a conversão das pessoas, o povo faz penitência e o castigo não vem sobre aquela cidade. Meus irmãos, Jonas tentou fazer de tudo para fugir de Deus, mas não conseguiu. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. É ele quem dirige a minha vida. Outro exemplo que eu posso dar para você. São José e a Virgem Maria. Você acha que São José, como carpinteiro, como noivo de Nossa Senhora, não tinha planos no seu coração? É claro que ele tinha. José, como um bom judeu, ele sonhava em se casar, sonhava em ter sua esposa e constituir uma família. Ele tinha planos no seu coração. A mesma coisa nós podemos falar da Virgem Maria. Uma jovenzinha, lá da cidade de Nazaré, também tinha planos no seu coração. Mas, num determinado momento da vida deles, Deus entra na história. Deus entra através do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel anuncia como será, dali para frente, a história da Virgem Maria e a história de São José. Os planos que eles haviam feitos ficaram para trás. Dali para frente, foi o plano de Deus. Foi o plano da salvação. A partir daquele dia, José, o carpinteiro, se tornou o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Virgem Maria, aquela jovenzinha, concebeu no seu ventre o Salvador da humanidade. Que maravilha! Claro que tanto a Virgem Maria como São José passaram por dificuldades. passaram por provações, mas foram fiéis ao chamado de Deus. Eles permitiram que o Senhor escrevesse o livro da história deles. Outro exemplo que eu posso trazer para você, que nos acompanha agora pela TV Evangelizar. Os apóstolos. Veja que cada apóstolo de Jesus tinha uma missão. Tinha um plano, tinha uma certa organização da sua vida. Alguns eram pescadores. Ficavam lá, à beira do lago, à beira do mar, lançando suas redes, pescando, né? Aqueles peixes. Eles tinham um projeto. A mesma coisa, Levi, que depois se tornou Mateus, o evangelista. Cobrador de impostos, ficava lá na coletoria, ficava lá na sua mesa. Cada um tinha um plano. Cada um tinha um projeto. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida deles, A partir do momento que Jesus atravessa o caminho destes homens, tudo se transforma. E eles passam a ser pescadores de homens. Eles passam a ser evangelizadores, discípulos do Mestre. A vida foi completamente transformada. Meus irmãos, quando nós permitimos que Deus escreva a história da nossa vida, acontece uma revolução. Uma revolução boa. Uma revolução para o bem. Podemos também trazer o exemplo de São Paulo. O grande São Paulo. O apóstolo dos gentios. Quem era São Paulo? Conhecido como Saulo, era um homem respeitado. Era um homem formado na lei mosaica. Era um homem zeloso pela sua religião. Um determinado dia, ele toma o caminho de Damasco. Para quê? Para perseguir os cristãos. Para prender os cristãos. Para, digamos que, atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento da Igreja de Deus. Mas no meio do caminho, ele não esperava. O inesperado aconteceu. Ele cai por terra, fica completamente cego, e escuta uma voz que dizia, Saulo, Saulo, Por que me persegues? E ele pergunta, Quem és tu, Senhor? E aquela voz responde, Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo? E a partir daquele dia, a vida de Saulo foi transformada. Ele se tornou Paulo, que quer dizer pequeno. foi curado por meio de Ananias, que fez uma oração e a sua vista foi recuperada. E a partir daquele momento, ele deixou de ser um perseguidor para ser um apóstolo, para ser um divulgador da mensagem do Evangelho. Meus irmãos, nós não podemos fugir de Deus. Veja o exemplo de Jonas, ele tentou fugir, mas não conseguiu. É a maior tolice para o ser humano. É a maior tolice para a pequena criatura, chamada homem, querer fugir do Todo-Poderoso. querer fugir do Criador. Não conseguirá. Não conseguirá. Agora é claro, que eu posso me recusar a aceitar o plano de Deus na minha vida. Mas a partir do momento em que eu recuso este plano, eu vou caminhar sozinho. Eu vou caminhar com as minhas próprias pernas e vou caminhar na escuridão. Você quer se arriscar? Você quer fazer essa opção? Você é livre. Você que me assiste agora, você é livre. Para dizer a Deus, Senhor, eu não quero que o Senhor governe a minha vida. Eu não quero que o Senhor interfira na minha vida. E a partir desse dia, Ele vai deixar caminhar sozinho. Você vai construir a sua própria vida. Agora, claro, vai construir a casa sobre a areia. ao invés de construir a casa sobre a rocha, que é o Senhor, vai construir sobre a areia. E na primeira tempestade, a sua casa vai cair. Na primeira tempestade, a sua casa vai afundar. Meus irmãos, não vamos resistir ao Senhor. Não, não, não resistamos. Sejamos dóceis, como São José e como a Virgem Maria. Veja que Nossa Senhora, em nenhum momento, ela colocou barreiras no plano de Deus. em nenhum momento, ela colocou pedras no caminho que Deus havia traçado para ela. E quem é a Virgem Maria hoje? Rainha do céu e da terra. Quanto mais obedientes a Deus nós somos, mais a nossa vida só tem a crescer. Em todos os sentidos, em todos os sentidos, Deus não deixa nada faltar para aqueles que são dóceis ao seu projeto. Deus não abandona os seus. Jamais. Nunca abandonou nem irá abandonar. Então, façamos a escolha certa. Ao invés de andarmos a ermo, ao invés de caminharmos sozinhos, nós que não sabemos do futuro, nós que não conhecemos quase nada, não vamos arriscar, não vamos entrar numa mata escura, onde não sabemos o caminho direito. Coloquemos a nossa vida na palma das mãos de Deus. Ele que conhece o nosso passado, Ele que dirige o nosso presente, e Ele que sabe o nosso futuro. Não tenha medo. Talvez você tenha medo. Ah, mas se eu deixar Deus conduzir a minha vida, talvez não aconteça o que eu estou planejando. E daí? E daí? Você acha que os projetos de Deus são menores que os seus? Você acha que aquilo que passa na sua cabecinha é melhor do que aquilo que Deus tem para lhe dar? Não, meus irmãos, não vamos pensar de maneira tão mesquinha. Certa vez, eu vi uma ilustração, eu achei interessante. Uma criança pequena que tinha um brinquedo na mão, um ursinho de pelúcia bem pequeno. E o pai, diante dela, tinha uma mão atrás das costas e a outra pedindo aquele ursinho para a filha. Mas a filha não queria dar. Ela não queria se desprender daquele brinquedo pequeno que tanto ela gostava, que tanto ela usava. Mas ela não sabia que atrás do pai, nas mãos que ele trazia, nas costas, estava um urso muito maior, muito mais bonito. O pai escondia aquele urso grande, aquele brinquedo tão bonito e pedia aquele ursinho pequeno e a criança não queria dar com medo de ficar sem nada. perdia a oportunidade de ganhar um presente melhor. A mesma coisa acontece na nossa vida. Nós temos uma vidinha pequena, mesquinha, um projeto tão, como diz no Nordeste, michuruco. e Deus tem um grande plano. Está escondido, é claro. Nós não sabemos. Deus não revela tudo de uma vez. Ele vai se revelando aos poucos. Quando eu decidi me consagrar a Deus como sacerdote, eu não tinha nenhuma noção do que Deus relevava para mim. mas eu tive a ideia de me abandonar nos braços de Deus e dizer para Ele, Senhor, faça-se em mim a Tua vontade. Aonde Tu queres que eu vá? O que Tu queres que eu faça? E Ele vai me conduzindo para lá e para cá, fazendo a vontade dEle. E hoje, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não me arrependo nenhum segundo de ter colocado a minha vida na palma das mãos do Senhor. Aquele projeto que eu tinha antes de pensar em ser padre, aquela programação que eu tinha para a minha vida antes de ser padre, era uma coisa tão pequena. Tão pequena. E a partir do momento que eu deixei, tudo para trás e mergulhei no mar de Deus, eu já experimentei tantas maravilhas. Eu já pude vivenciar tanta coisa bonita na minha vida. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. O que Deus tem para você é muito melhor daquilo que você programa, daquilo que você pensa. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Que nosso Senhor Jesus Cristo, com suas chagas gloriosas, toquem na nossa vida, toque na nossa cabeça, ilumine o nosso pensamento e nos faça aceitar todo o plano do Senhor nas nossas vidas. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, a benção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. 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 Amém.